Yamamoto possui a zanpacto mais forte e antiga do elemento fogo, a rio de Injaka, e sua bankai, a zanga notashi, é dividida em quatro partes. Zanga notashi leste, técnica do sol nascente. Nesta fase suas chamas são concentradas todas na beirada da sua lana, assim tudo que ela toca se torna cinza. Zanga notashi oeste, prisão uniforme do último sol. Nesta técnica, sua espada e seu corpo são revestidos com chamas criadas por seu eatsu, e atinge o calor de 15 milhões de graus, se tornando inatingível. Zanga notashi sul, grande exército de 10 trilhões de mortos enterrado pelas chamas. Neste golpe, cria-se um exército com todos que morreram por suas mãos, transformando em migalhas o que ele considera seu alvo. E por último, a zanga notashi norte, incineração do céu e da terra. Um golpe de fogo com todo seu poder concentrado, onde incinera tudo que toca sem deixar rastros.